Aí é onde está o fulcro da questão, aí é onde está o fundamental. Quando alguém quer se habilitar uma obra, apresenta, quando uma empresa quer se habilitar a realização de uma obra, apresenta uma documentação. As demais fazem a mesma coisa. Os cartéis agem da seguinte forma. Quanto mais empresa estiver participando desta obra, deste empreendimento, haverá um prejuízo para eles, os cartéis. Por isso que, durante a fase da habilitação, determinada pela atual lei das licitações, muitas empresas são tiradas logo do rol daquelas que vão participar efetivamente da segunda fase. Isto é, os cartéis procuram logo eliminar aquelas que, de forma potencial, poderão participar efetivamente da licitação. A primeira fase é a de habilitação. Esses recursos frequentemente batem no Poder Judiciário e aí a obra se arrasta. A obra não. O projeto se arrasta por meses. E uma obra que deveria ser iniciada em quatro meses, cinco ou seis meses, ela se inicia depois de todos os recursos resolvidos, lá por volta de oito meses até um ano. Enquanto isso, o tempo vai passando e o administrador sendo chamado de incompetente, de preguiçoso, que não tem condições nem de realizar uma obra. Por quê? Porque os recursos dos cartéis, na realidade, causaram aquele retardo. Por isso que esta lei que nós estamos votando está incluindo a chamada inversão de fases. Isto é, ao invés de, primeiro, o Poder Público analisar a documentação, se a empresa está devidamente habilitada para entrar no certame, o que se faz é julgar o processo licitatório, o preço mais vantajoso e depois, aí sim, é que o Poder Público, o Governo, vai analisar a documentação oferecida pela empresa ganhadora. Ora, se a empresa ganhadora não estiver devidamente habilitada do ponto de vista formal e legal, logicamente que ela vai ser afastada pelo Poder Público. Não há como esconder, porque vai ser tudo público e notório. Não haverá nenhuma restrição, nenhuma limitação ao conhecimento público da documentação da empresa. Assume, então, a segunda colocada e assim por diante, até que a habilitação seja considerada legalmente pela administração. Um outro ponto positivo...